Oh glória a Deus Deus seja louvado Isaías capítulo de número 10 Aleluia E o versículo de número 27 Graças a Deus Quantos vieram aqui para adorar a Deus Eu tenho certeza que você já pode sentir a presença de Deus Aleluia Permanece glorificado exaltando o nome do Senhor Isaías capítulo 10 E o versículo de número 27 Aleluia Todos encontraram? Diz assim E acontecerá Naquele tempo Que a sua carga será tirada Do seu ombro E o seu jugo Do teu pescoço E o jugo Será despedaçado Por causa da função Amém? Aleluia Você vai ler comigo só a parte B E aí tá bom? Aleluia Só a frase final aí Repita comigo assim E o jugo E o jugo Mais forte E o jugo E o jugo Será 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 Despedaçado 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 Por causa Da A unição Amém 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 Aleluia Aleluia Livro de Atos dos Apóstolos Novo Testamento Glória a Deus Aleluia No livro de Atos Depois de João Glória a Deus Atos dos Apóstolos Livro de Atos Mateus Marcos Lucas João Atos Calma Calminha Aleluia Todos encontrados? Amém Ainda tô vendo gente esfoliando a Bíblia Aleluia Glória a Deus Capítulo de Número 12 Versículo de Número 5 Aleluia Glória a Deus Eu já tô sentindo a unção de Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Solta o Senhor Vamos fazer o seguinte Eu ia ler somente o versículo 5 Mas nós vamos ler Do primeiro versículo até o versículo 5 Tá bom? Amém Amém Diz assim Por aquele mesmo tempo O rei Herodes Estendeu as mãos sobre alguns da igreja Para os matar E matou a espada Tiago Irmão de João E vendo que isso agradava aos judeus Continuou mandando prender também a Pedro E eram os dias dos paisásimos Havendo prendido o encerrou na prisão Entregando-o a quatro quaternos de soldados Para que o guardassem Querendo-o apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, era guardado na prisão Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus Coloque a tua bíblia no assento Um instante Alô Só a bíblia, tá? E agora você vai clamar pelo nosso Deus Você vai falar com Deus aí Você vai falar com Deus E peça a Ele para falar contigo De uma forma especial Segundo a vontade dEle Aleluia Foi um momento que antes da meia-noite Nós terminamos o culto, tá bom? Aleluia Chame a Deus aí e fala Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo Mas seja feita a tua vontade Tá bom? Você fala com Deus dessa maneira Espírito Santo Nós nos rendemos mais uma vez Perante a tua face Senhor amado Entregando tudo o que nós temos Ó Pai Ao Senhor Entregando, ó Deus Santo Toda a nossa força, ó Pai Toda a nossa força de adoração Ó Deus querido Nós nos rendemos aqui nesta noite Em liberdade a glorificar E exaltar o teu nome Espírito Santo Pois nós sabemos, ó Deus Da existência da grandeza Do teu poder em nossas vidas Nós conhecemos desde já Senhor amado Quanto o Senhor já tem operado, ó Deus E quanto o Senhor já tem nos livrado Quantas vezes o Senhor tem, ó Deus querido Nos curado, ó Pai Por esta razão, Senhor E por muitos outros motivos É que nós estendemos a nossa voz Em adoração ao teu nome Na beleza da tua santidade Ó Deus querido O exaltamos Pois entendemos, ó Deus Santo Que o Senhor é digno de honra e glória Unicamente, ó Deus Pai eterno Pedimos ao Senhor Que esta noite seja Uma noite diferenciada Ó Deus Pai Dentre todas as outras Que nós já vivemos, ó Deus Nestes dias, ó Pai Neste ano Espírito Santo Que o Senhor possa tomar Em liberdade, ó Deus querido Os profetas desta casa, Pai Que o Senhor possa tomar, ó Deus Em liberdade, Espírito Santo Aos pequeninos desta casa Que se rende Em adoração ao teu nome E que entrega ao Senhor, ó Deus Santo A boca, o corpo, ó Deus Querido, a mente, o coração, ó Pai A vida para que o Senhor Lhe faça, ó Deus Santo A tua vontade Meu Deus, segura na mão Dos obreiros, ó Pai Nesta noite Espírito Santo E os conduz, ó Deus Pai, a fazer neste lugar Nesta noite A tua vontade Meu Deus, segura na mão Das crianças, ó Pai E batiza elas do Espírito Santo Espírito Santo Segura na mão dos jovens, ó Deus Nesta noite E dá a eles, ó Pai Querido, sede da tua chamada, Pai Meu Deus, que o Senhor Possa segurar nesta noite Na mão dos adultos, ó Deus Aleluia E conduzindo a eles, ó Deus Ao centro da tua vontade Para que possa, Espírito Santo O Senhor Ter a liberdade, ó Pai E na expressão, ó Deus querido A alegria dos teus servos A glorificar A lhe exaltar Ao bem dizer o teu nome Nesta noite Opera poderosamente Maravilhosamente Neste lugar Na vida dos pequeninos Que se reúne nesta noite Aquele que chegou aqui triste Desanimado Abatido Ferindo, ó Pai Renova as forças dele Nesta noite Renova as forças dela Nesta noite Aquele que chegou aqui, ó Deus Frio Aleluia E a frieza vai embora Deus, Pai E a presença do teu Espírito Santo Repose sobre este, ó Deus Causando impacto Sobre a tua vida Não, Senhor amado Permitindo que o inimigo Tenha liberdade, ó Deus De impedir o teu agir Meu Deus Mas que a tua graça Nesta noite, ó Pai Venha impactar os teus servos Arrancando toda a hoste maligna, ó Pai Que venha operar Contra esta igreja Nesta noite Meu Deus Em liberdade Nós te clamamos Opera neste lugar Usa, Senhor meu Deus Os profetas desta casa Cole conosco Através da tua palavra Esteve sobre nós Dá um sal A Deus Que despedaça o jumbo E para com a tua igreja Nesta noite Pois nós somos dependentes A Deus De ouvir a tua voz Derrama o sal Derrama a autoridade Derrama o poder Transforma, meu Deus O coração dos pequeninos Que necessitam da tua graça Nesta noite, ó Pai Nós te clamamos Em o nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Só senta se você for dar glória a Deus Até o final do culto Amém? Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Já teve gente que sentou calada Aleluia O Senhor merece ser glorificado Aleluia Abra a tua boca e dê lugar pra Ele Simplesmente Ele vai falar pra você nesta noite Aleluia Glória a Deus É provável que Muitas pessoas Fiquem preocupadas Aleluia E sem saber O que fazer Quando se perde A direção Aleluia Sem saber o que fazer Quando se perde No caminho Quando Aleluia Sai do propósito Ou sai da direção Que talvez até mesmo Por você Fora marcada Aleluia É provável que Fiquem preocupados Aleluia Alguns Perplexos E não compreendendo Por muitas coisas que vêm Quando se sai Aleluia Aleluia Na direção Do caminho Da obediência Quando perde Um contato Aleluia Com Deus E alguém pode pensar Eu nunca tive contato Com Deus Aleluia Então Eu digo a você Que talvez você também Esteja perdido Sem entender Muitas coisas Nesta vida Porque Aleluia O ser humano É limitado O homem e a mulher Têm limites Aleluia Tanto Na sua vida Material Como na sua vida Aleluia Sentimental Na sua vida Financeira Aleluia O homem O homem tem limite Porém Nós servimos A um Deus Que é Inlimitado E esse Ninguém pode Impedir o agir Ninguém pode Atrapalhar O que ele faz Ninguém pode Impedir as suas Vontades E eu digo a você Se você está Perdido Se você está Longe do caminho Ou se você Está sem saber O que fazer Que direção Tomar Eu te dou A direção Nesta noite A direção É Jesus Cristo E ninguém Pode dizer Ao contrário Porque todo Ser humano É limitado Porém Deus Ninguém pode Impedir o agir Dele na minha vida Na tua vida Ele faz o que ele quer Ele age da maneira Que ele quer E ninguém pode Colocar E impor A Deus Limites Aleluia Glória a Deus Aleluia Porém O diabo O inimigo De nossas almas Quer colocar Você Limites Ainda que você Esteja servindo A Deus Ainda que você Esteja Aleluia Militando Na obra de Deus Ainda que você Esteja penejando Para Aleluia Servir a Deus Mas eu quero Lhe dizer Nesta noite Algo muito importante O diabo Se levanta Contra a tua vida O diabo Reencontra você Aleluia Porém O nosso Deus Já está de pé Para abater Todos os inimigos De nossas almas Que vem contra a minha vida Contra a tua vida Ou seja Aleluia O nosso Deus Está pronto Preparado Para nos abençoar Com toda sorte De bênção Independente Se o diabo Quer ou não Se o teu pai Quer ou não Se a tua mãe Quer ou não É ele Quem manda No céu Na terra No céu Humano No vento Na água No mar Em tudo O nosso Deus Tem o controle Não se esqueça disso Ele levantou A tua mãe Aleluia 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 Como nós vemos no texto Lançou mão De alguns Da igreja Para poder Lhes matar Por causa Da graça De Deus Por causa Do amor De Cristo Por causa Da unção Aleluia Jerodes Agora Perdidamente Louco Queria matar Alguns cristãos Porque Eles confessavam Amar a Cristo Aleluia E dava testemunho De Cristo Tanto Em suas palavras Como em suas ações E sinais Que Deus Agora Lhes facultava Por algum tempo E então A gente vê Aleluia Quanto é O inimigo Investe na tua vida Contra tua vida Para poder E abater Aleluia Então Pedro Estava preso Agora Pela mão de Herodes Aleluia E Aos olhos Do ser humano Não tendo Escapatória Alguma Porque a lei Era para matar E ele se alegrava Quando Ele matava Um cristão Ele se alegrava Quando ele colocava Um cristão Na frente do povo Para poder matar Está entendendo o que é isso? E o povo ainda se alegrava Quando via Um servo de Deus Indo a morte Indo Descendo a sepultura O povo Naquele tempo Aleluia Se alegrava Gostava Porque não acreditava Na existência de Cristo Pensava que Cristo Era um façante E alguns discípulos Da mesma maneira Porém Aleluia Agora o nosso Deus Entra em ação Num momento De perdição E dá a Pedro Escape Diz a Bíblia Que ele estava Dormindo Deitado No meio De dois soldados Aleluia Num instante Em que o anjo Se dirige a Pedro Aleluia E dá agora É A Pedro Uma válvula De escape Dizendo Ei Calça as suas sandálias Veste as suas sandálias Aí E você vai sair Desse lugar Aleluia E diz a Bíblia Que ele ainda Não estava por inteiro Compreendendo O que estava acontecendo Mas ainda No meio De um soldado Se levanta Aleluia Veste as suas sandálias E sai pela primeira porta Sai pela segunda porta E chega no local Aonde dava acesso A cidade Sabe o que acontece? Aleluia Diz a Bíblia Que esta porta Esse portão Se abre Automaticamente Sozinho Ninguém foi lá E colocou a mão Para abrir E ele estava Agora livre Enquanto ele já estava Do outro lado Diz a Bíblia Que é aí Que ele foi entender Aleluia O que estava acontecendo Diz a Bíblia Que depois que ele já estava livre Liberto É que ele foi entender Que o Senhor O havia libertado Aleluia Muito bem Até aqui a história Bonita Glória a Deus E a história Segue-se da maneira Seguinte Que ele vai até Um certo local Onde o povo Estava clamando a Deus Pela vida dele Pedindo para que Deus Lhe poupasse E ele bate na porta E quando bate na porta Uma jovem Escuta Que ele está chamando Aleluia Chegando até a porta Ela ouve A voz De Pedro Aleluia E quando escuta A voz de Pedro Logo conhece Ela estava tão alegre Pela libertação Que ele recebeu E não abriu a porta Para que ele entrasse Voltou aos discípulos Que estavam orando E falou a eles Olha Pedro Está batendo na porta Aleluia E sabe o que acontece Eles pensaram Que ela estava louca Dizendo Ela está louca Não está normal Está passando mal Aleluia Então diz a Bíblia Que ela insiste E eles vão E abre a porta E vê que Pedro Estava solto Estava liberto A primeira lição Que eu aprendo Nesta pequena história Que eu lhe contei Aleluia É que Você deve estar preparado Por que pastor? Porque a qualquer minuto A qualquer instante O diabo pode chegar Até você Aleluia Para poder destruir A tua vida Porque esse é o trabalho dele O diabo pode se dirigir A você Para poder destruir O teu chamado Para poder acabar Com o teu ministério Para poder destruir A tua família Para dizer a você Que você Já perdeu E nisso Com estes problemas Com esta ação maligna Vem muitas derrotas Que começam Na mente do ser humano Então você deve Estar preparado Porque a qualquer instante Desse o diabo Chega até você E quer acabar Com a tua vida Porém Se você serve a Deus Aleluia Pode ter um demônio Do lado Do outro Você está Deitado no meio dele E a libertação Vai chegar A providência divina Vai chegar Mesmo que Deus Tenha que enviar Um anjo Em teu favor Para poder trazer A libertação Na tua vida Não tenha dúvida Deus age na vida Daquele que serve A ele Com autenticidade Glória a Deus 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 Fala conosco Espírito Santo Glória a Deus Você está entendendo? Glória a Deus Pastor eu ainda não entendi não Então segura aí Que você vai entender Glória a Deus A Bíblia nos dá uma informação De vários homens Que se perderam Em juízo No meio do caminho Como assim pastor? Pensaram que Deus Não estava com ele Pensaram que Deus Não estava com ele Pensavam que o Senhor Havia os abandonado Entendendo Aleluia Que Deus havia Lhes deixado Em pernas Aleluia Aleluia Não tendo mais condições De trabalhar Aleluia Não tendo mais condições De agir De fazer nada Aleluia Por causa do medo Da morte Enfim Entre tantos outros Que nós Podemos provar Dentro da Bíblia Eu vou lhes falar Acerca Do nosso irmão Eliseu Que agora está Dentro de uma caverna Aleluia Perdido Aleluia Em seus pensamentos Dizendo Aleluia O Senhor me abandonou Me deixou Não tem mais ninguém Alguém está querendo Me matar E eu não tenho Mais solução alguma Alguém está querendo Arrancar minha vida Tirar minha vida E eu não tenho mais ninguém E além disso Estou sozinho E ele entra Dentro de uma caverna E se perde Em seus sentimentos Dentro dessa caverna Entendendo que os soldados Que os homens de Deus Haviam sido exterminados Que não tinha mais ninguém Para em força Me ajudar Porém ele esqueceu Que o maior Estava com ele Ele esqueceu Que quem é maior Estava do lado dele E nesta caverna Diz a Bíblia Que Deus vai lá Treme tudo Manda um terremoto Manda fogo Manda um vento Aleluia Mas a Bíblia diz Que Deus não estava No terremoto E nem no vento Aleluia E nem no fogo E numa voz Mansa e suave O Senhor chama Por ele e diz O que é que tu está fazendo aqui Sai para fora Aleluia Entra na guerra Entra na batalha Sai desta depressão Sai desta frieza E entra na guerra Porque ainda tem Sete mil homens Que eu reservei Para que você Entre nesta batalha Você está entendendo O que está acontecendo Aqui hoje O Senhor está dizendo Que ainda não acabou Que ainda não terminou Que Ele ainda está Disposto a te ajudar E é só você entender E sair da caverna Da frieza espiritual Sair da depressão espiritual E entrar nesta guerra Nesta peleja Que o nosso Deus Já recebeu Por mim E por você Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Você sabe o que significa O texto que nós lemos No livro de Isaías Dizendo Que o junto Será despedaçado Por causa da missão Aleluia Pastor Eu não sei Então eu vou lhe explicar O junto Representa um problema Aleluia Um problema grande Que te oprime Que te prende E que de forma nenhuma Você consegue sair dele De forma nenhuma Você consegue abandonar Esse problema Ou resolver Esse problema Aleluia Então agora Nós aprendemos Dentro desse texto Que o junto Será despedaçado Por causa da missão Por causa da missão Aleluia 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 No meio No meio No meio No meio de tantas Tristezas e derrotas Que o ser humano Tem sofrido ultimamente Não é por acaso Que você veio aqui Aleluia Os textos que nós lemos aqui Trazem a informação espiritual De que o inimigo Está pronto Para nos derrotar Que o diabo Está preparado Com todo o seu exército Para nos abater Para nos humilhar Para causar tristeza Derrota Perca Em nossas vidas Porém Nós servimos A um Deus Que é maior Nós servimos A um Deus Que pode mais Nós servimos A um Deus Que é mais Que age mais Que tem mais autoridade Que tem poder Para abater Toda milícia De Satanás Contra as nossas vidas Aleluia Por glória a Deus Aleluia Está na hora De você Engrandecer O nome do Senhor Está na hora De você Dar glórias Ao nome de Deus Sabe o que aconteceu Com o mesmo Herodes Aleluia Que é primeira A Pedro E o queria matar Aleluia Chegou um tempo Em que houve Uma reunião Entre eles Aleluia Herodes Agora vestido Com sua veste real Como um rei Assentado em um trono E ele quer Falar com o povo Mas o povo Não queria ouvir A voz de um homem E então o povo Gritava dizendo assim Aleluia Voz de homem Não A voz de Deus Que nós queremos ouvir Nós não queremos Ouvir a voz de um homem Nós queremos Ouvir a voz de Deus Nós não queremos Ouvir a voz De um ser humano Falando Nós queremos Ouvir Deus Falando através Do ser humano Aleluia E ele insistia E não dava honra Não dava glória Para Deus O mesmo Aleluia Que colou Morreu Aleluia E diz a Bíblia Que ele foi Comido por bicho Porque não deu honra Para Deus Porque não deu glória Para Deus Porque não tributou A Deus A glória Devida Que ele merece Que ele é digno Está entendendo? O diabo vem Luta contra a tua vida Mas o nosso Deus Vai lá E abate o inimigo De nossas almas Para poder provar Para você Que ele é Deus Que ele age Na tua vida E ninguém pode Impedir o agir dele Quando ele se levanta Para me abençoar Então joga essa tristeza Fora No nome de Jesus Aleluia Fala tristeza Vai embora Aleluia Fala pecado Vai embora Friesa espiritual Vai embora E basta a ordem No nome de Jesus Cristo Pastor Mas que autoridade Eu tenho Para expulsar Tudo isso Da minha vida Aleluia Talvez Você não tenha Riqueza nenhuma Talvez você não tenha Valor É Aleluia Valor Nenhum Para a sociedade Talvez o dinheiro Que você tem Mal dá Para o teu alimento Aleluia Talvez Os bens Que você tem Não dá Para exatamente Nada Porém O nome de Jesus Cristo Vale mais Do que qualquer Ouro nesta terra E no nome de Jesus Todos Têm Que se prostrar Então entenda Quando você Clamar O nome de Jesus Diz a minha vida É assim Tudo Que pedires Crendo Na oração No nome de Jesus Cristo Lhe será feito Então chama a atenção Dele Chama Jesus Para a tua vida Chama Jesus Para a tua história Chama Jesus Para mudar a tua vida E ele vai restaurar A tua casa Aleluia Glória a Deus Tributa O nosso Deus Glória a igreja Aleluia Dá honra Para o nosso Deus A igreja Sabe por que? O teu pai A tua mãe O teu irmão O vizinho O pastor Ninguém pode fazer nada Mas se você se ajoelhar Na presença de Deus A resposta Vem imediatamente E vem para resolver Aleluia Porque Deus Não deixa ninguém Desamparado E ele não faz Nada errado Não deixa A sombra de dúvida Nos nossos corações Ele age na hora certa E da maneira certa Aleluia O Senhor consegue entender isso? Se alegra nesta noite Na presença de Deus Igreja Se alegra nesta noite Na presença de Deus Igreja Sai daqui com o coração Saltando de alegria Aleluia Sai daqui com o coração Cheio de Deus Com vontade de lutar Com vontade de velejar Aleluia Pastor Mas e o meu problema O que eu faço Mostra para o teu problema O nome de Jesus Cristo E o nome de Jesus Esse problema Vai cair por terra Você precisa ter fé De que isso vai resolver Aleluia Você precisa ter fé De que isso vai acabar Aleluia Glória a Deus Eu vou gastar Mais dez minutos aqui E vou encerrar Aleluia Tenha paciência E não sai não Eu vou lhe contar Uma história Que a igreja Ela está cansada De ouvir